Fala galera, beleza? Estamos indo lá para Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, para um evento chamado Churrasco. Com muito churrasco, muita carne, muita cerveja e muito rock'n'roll. Queria convidar vocês para acompanhar essa trip com a gente. Estamos indo para lá fazer Tibone. Vamos nessa? Vamos lá, Netinho. Tomamos nosso cafezinho de lei? Obrigado, viu? Acho que a gente esqueceu os pegadores aí, acharam. Será que tem como alguém trazer aqui para nós? Mano, já era meu café, mano. Agora sim. Por isso é para nós, nós estamos cheios de faca ali no carro. Vamos falar, vocês estão me matando quem? Já estamos na Serrinha aqui, estamos indo para São Paulo. Em São Paulo, a gente vai pegar o ônibus com todos os churrasqueiros que vão para o evento. Vai todo mundo junto no busão, imagina a bagunça. E outra coisa, está sol, mas eu acho que já já vai chover. 10 horas da manhã, o Netinho não está tomando cerveja. É pela primeira vez em nossas viagens. Está cedo nada, 6 horas da manhã você já está com a cervejinha na mão, mano. Vai chover, cara. Vai chover. Partiu, vamos embora. Só a gente faz queira. Vamos parar, né? Vamos dar uma olhada. Tem moedor de pimenta maior que esse aqui? Putz, o cara levou um dele também a continha. Gigantão, gigantão mesmo. Vou levar esse aqui mesmo assim. Dá um descontinho para nós aí. Fazer tibone. Churrasco, né? Mas o corte vai ser tibone. A gente também não faz ideia do que vai ter de acompanhamento. Na verdade, teve um pequeno problema orçamentário. Faz parte, Brasil, né, cara? A gente está no meio de uma crise. Eles não sabem, até conversou com o organizador ontem o que vai ter. Eu falei, meu, vai no mercado. Que agora é a nossa função, como churrasqueiro, tentar fazer uma mágica lá para entregar o melhor possível para quem é o convidado. Passando por São Paulo, parada obrigatória aqui na Blanks, que faz os bonés do Bom Bife. Fala, Tia Helo. Bonetão. E aí, meu parceiro? Beleza, meu irmão? E aí, está pronto aí os bonés? Nossa, meu irmão. Ficou animal. Olha só isso aqui, ó. Como vocês forem ver o vídeo, o boné já vai estar à venda nosso olho, já vai ter sido lançado. Mas, ó, loginho do Bom Bife na lateral. E aqui, ó, very good, fucking good and good. Caraca, ficou animal, velho. Acho que a gente vai precisar de um carro maior. Brigadão. Deixa o abraço para o Paulinho, marcando meu tempo de descer. Deixa o abraço para ele aí. Valeu? Tamo junto, Tchela. Bonézinho novo na cabeça. Vamos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, legal? E aí, Arica? Tudo bom? E aí, mano? E aí, doutor? E aí, Raco? Olha o homem aí, rapaz. Essa anda, mas essa vai para ele. Você me encontra por algum dia, enquanto é só. E ela disse mais pro lado, mais pro lado é maravilha. E eu fui amarroar, e amarroar. E amarroar, e amarroar. E amarroar logo de cara, e ela disse vagabundo. Vagabundo, vagabundo, tira a mão e põe a vaga. Finalmente chegamos aqui em Santa Rita do Sapucaí, porém, o ônibus não chega na fazenda, então a gente vai descer aqui e vai vir uns cabos buscarem a gente. Sai, mano! Felipão veio do Rio, passou bem na hora H pra transportar a gente lá pro Hotel Fazenda. Felipão, irmão, brigadão. Ó, as estaçãozinhas tudo montadinha já, bico. Já tá tudo no jeito pra manhã, quase. Ó, aqui vai ser bar, certeza. Muitas brejas. As estações ali, short rib, fogo de chão, linguiça artesanal e aves, costela, cordeiro, leitão. O meu é no camarote, bicho. Agora a gente tem que ser grande o camarote, que é ser grande o meu. Você tá vendo o evento cru, né? O camarote, então, é essa parte aqui toda fechada. Eu, Duroc, Larissa e você. E aí, pessoal, fumacinha já começando a subir aqui. Pessoal de fogo de chão já tá aí desde cedo. Fazendo fumaça e vamos lá ver o que nos espera, o que nos aguarda. Brasil, brother. Bom dia. Bom? Bom. E aí, mano, bom dia? Bom show, Rádio. Bom dia. Aqui, ó, os caras colocando a linguiçinha no varal já, ó. Direto na lenha. Show de bola. Isso aqui fica bom, hein? E aí, Gustavão? E aí, mano? Boa. Olha aqui que já tá no fogo ali, ó. Chega aí. Tira a costela em posição, cara. Fizendo uma armação bem rústica mesmo, com bambu. Já pra deixar o clima mais rústico mesmo. Aí, mais uns 10 horas de carne aí. 10 horas pra ficar pronto. Mais ou menos. Boa. Começa a chover, correndo com a costela, voltamos. A sorte que já tava toda selada a parte do osso aí. Teve que tirar a costela toda daí? Correu com a costela daí, cara. E apaga o fogo? Apaga o fogo. Ah, é por isso que você colocou esses galhinhos mais finos pra subir essa chama pra reacender a lenha. Essa palha aí. E a palha mesmo daqui, ó. Das árvores, dos pinheiros. A gente tá usando pinha e palha pra aquecer de novo. Legal. É só pra lenha voltar a pegar e... Não tem nenhum crime ambiental nisso aí, não, né? Nenhum, tudo menos não. É tudo do chão mesmo. A isa, a grama, o fogo e tal. Ah, então tá bom. Só pra ficar tranquilo. Tá bom. Então, mais tarde a gente voltei pra comer a costela, né? Demorou. Vamos tentar passar aqui, vamos ver. Depende de como vai ser o nosso rolê lá, se vai tá muito cheio, se não vai tá. Se der, eu passo aí. O meu é o último, você pode vir. Boa. E você passa lá no meu. Fechou? Tamo junto, viu? Bom trabalho. Obrigado. Valeu, galera. Beleza? Chimizu. Legal? Tranquilo? Prazer. Aí, ó. Tô assim, ó. Então, toda a minha equipe tá com a camisa da de vocês aí, ó. Eu vim de Santos, porra. Presente pra vocês aí. Demorou? Obrigadão, mano. Uh! Eu vim de Santos, porra! Pessoal, já tem problema que já aconteceu. A chuva voltou. As churrasqueiras começando a acender, só que a chuva tá apagando. Vamos brigar com a chuva. Tibone com retão bombife. Vamos que vamos. Tem que fazer o melhor tibone da vida do pessoal. Fazer a nossa churrasqueira? Vamos subir. Vamos subir. Já chegou a grelha, não? Não chegou a grelha? O que que, P? O que pula o ocado faz a sua? Eles vão fazer picanha, né? Ah, se não, picanha não dá pra compartilhar. E aí não dá, você precisa de duas temperaturas de braço. Se a gente compartilhar, eu vou atrapalhar vocês. Vamos subir a nossa, então. Vamos subir a nossa aqui. Vocês acham que churrasqueira, açougueira é só chegar lá, cortar a carne no forno da brasa? Não, ó. Tem que ser um pouco de pedreiro também, engenheiro. Vamos pro ser churrasqueira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Primeira parte concluída. Agora só falta saber onde tá a carne. Tomou as pinhas pra gente, facilitar o trabalho. Roubar agora uma brasinha dos amigos ali do lado. Mas eu acho que a gente chegou primeiro aqui. Não tem mais brasa. Acabou. Acho que aqui tem um pouquinho mais, ó. A mão, a mão, a mão. Aqui, aqui, aqui. Isso, isso, isso. Não derramado. Pessoal, o cara tá fodendo com a minha brasa, bicho. Bora só esperar um pouquinho aqui, ó. Dá uma meia horinha que tá no jeito pra gente. E aí, Brunão? Saiu aí? Essas barriguinhas aí já estão decimadas. E agora ele vai voltar com elas pro pitch. Pra caramelizar elas, elas ficarem bem gostosas. É isso, Bruno? Isso mesmo. Vou pegar um pedacinho aqui sem ninguém ver, só pra ver se tá gostosa. As churrasqueiras agora já estão todas acesas. Já tá tudo no jeito, tudo pronto. O evento tá tudo pronto, tá bonito. A gente só tá com um probleminha. Ainda não chegou a carne. E a gente não sabe como vai ser a carne que vai chegar. Se vai vir congelada, se vai resfriada. Vai ser uma carne de qualidade. Se vai ser uma carne mais voltada pro dia a dia. Uma carne commodity. Então a gente não sabe nem como a gente vai preparar a carne ainda. Dependendo da qualidade da carne, a gente vai fazer de um jeito ou de outro. Subir a grelha, abaixa a grelha, a brasa mais forte, o braço mais baixo. Mas já tava na hora da gente saber o que vai fazer. E até hoje a gente não sabe. E ainda tem os acompanhamentos que a gente não faz ideia do que vai fazer. Já são 1h30 e os portões do evento estavam em 3h30. O evento tá sensacional. Mas a carne e os acompanhamentos estão deixando a gente preocupado. Luciano é um amigo nosso lá de Santos. E ele entrou e tá começando a fazer vários eventos com a gente. Só que ele é estradeiro. Ele anda de BMW, moto grande, pra rua, pau no gato. Opa! Chegou a carne. Chegou a carne. Cadê o resto? Peraí. Mano, a carne veio congelada. Vamos cortar, cara. Sua faca é boa? Mano, minha faca não corta osso, velho. Eu não trouxe coisa. Vai ter que arrumar um cutelo com alguém, bicho. Mas a carne tá totalmente congelada. Agora complicou de vez. Então. Então, se tivesse uma serra é melhor. Porque pra cortar no cutelo, se fosse fresco, a gente cortava no cutelo. Agora, cortar congelado no cutelo, não arruma a serra. Segura, segura. Já sei, vou fazer diferente. Vou fazer inteiro. Vambora. Acabamos de decidir como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer inteiro, do jeito que ele tá aqui. Vai deixar descongelando, vai meter inteiro na brasa. Depois acertar o ponto e vai ficar foda. Vambora. Se fosse fácil, não jogou o futebol, cara. Aí sim. Vambora, vambora. Vai dar certo. Esquece. Ó a serra que me arrumaram. Vou dar teta no pessoal. Só tem duas horas pra começar o evento. Os chibones vieram em peça. E a gente tem que dar um jeito de fazer. Então eu vou deixar descongelar aqui no tempo mesmo. Não vai descongelar totalmente até a gente começar a servir. Os primeiros a gente vai colocar na brasa com o centro congelado. Mas vamos fazer o que dá. A gente vai tentar fazer uma carne sensacional assim mesmo. A gente vai caramelizar ela dos dois lados. Depois acertar o ponto. Depois a gente vai fatiar. E aí eu vou decidir se esses estes que eu vou fatiar. Eu volto eles pra grelha pra dar mais uma caramelizada. Fazer aqui na crostinha de malada e ficar bem gostoso. Ou se eu já vou servir direto. Se ele já estiver num ponto bem bacana com uma crosta bacana por fora. Aguarde a cena dos próximos capítulos. Neto, faz sabor. Pia pra mim. Fala um pouquinho. Vamos afiar dele primeiro. Depois já fie a sua, tá? Tem mais gente na fila já? Pode trazer. Deixa aqui. Deixa aí. Vou pegar as minhas de casa também. Pode? Vambora. Olha aqui, velho. Olha, eles partem. Quem mandou ser açougueiro? Cara, não tô mentindo mais. Virou, virou show. Virou show. Junta lá um pouquinho. Acho que você tá querendo me matar. Junta, junta mais. É aqui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu pessoal, esse foi o nosso trabalho de hoje, estamos servindo um arroz caldoso muito legal, curtidone, a galera está curtindo, rock and roll na área, se você gostou do nosso rolê, da nossa DBQ Tripe, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta para a gente saber, se a gente faz mais ou não vídeos desse tipo, esse é o primeiro e agora vai depender de vocês, grande abraço, fiquem com Deus, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí